O que pode ser dor no pulmão? Geralmente, quando uma pessoa diz que tem dor no pulmão, significa que tem uma dor na região do peito, isto porque o pulmão quase não tem receptores de dor. Assim, apesar de algumas vezes a dor estar relacionada com problemas nos pulmões, essa dor pode ser causada por problemas em outras regiões, ou mesmo com os músculos ou articulações. As dores no peito que podem estar relacionadas com problemas pulmonares são Primeiro, pleurízia. Também conhecida por pleurite, caracteriza-se pela inflamação da pleura, que é a membrana que reveste os pulmões e o interior do tórax, podendo causar sintomas como dor na região do peito e costelas, tosse e dificuldade para respirar. Geralmente, este problema surge devido ao acúmulo de líquido entre as duas camadas da pleura, sendo mais frequente em pessoas com problemas respiratórios, como gripe, pneumonia ou infecções pulmonares. O que fazer? Geralmente, o tratamento depende da causa que origina a pleurízia, mas os sintomas podem ser aliviados com anti-inflamatórios, como ibuprofeno, por exemplo. Segundo, infecção. Infecções no pulmão, como tuberculose, pneumonia, infecção por fungos, podem também causar dor no peito, manifestando-se sintomas como dificuldade para respirar, excesso de produção de muco, tosse com ou sem sangue, febre, arrepios e suores noturnos. O que fazer? Em caso de suspeita de infecção no pulmão, deve-se imediatamente ao médico para evitar que o problema se agrave. Geralmente, o tratamento é feito com administração de antibióticos. Terceiro, asma. A asma é uma doença crônica dos pulmões, que causa irritação e inflamação das vias aéreas e, numa situação de ataque, pode causar dor no peito, chiado, falta de ar e tosse. O que fazer? Geralmente, o tratamento da asma faz-se com remédios corticoides e broncodilatadores, que geralmente são usados para toda a vida. Além disso, existem outras formas de prevenir os ataques, como não ter animais dentro de casa, manter a casa limpa, evitar tapetes e cortinas e manter-se longe de fumadores. Quarto, embolia pulmonar. Também conhecida por trombose pulmonar, caracteriza-se pelo entupimento de um vaso sanguíneo do pulmão, devido a um coágulo, o que impede a passagem de sangue, causando a morte progressiva da região afetada, resultando em dor ao respirar e falta de ar. Além disso, a quantidade de oxigênio no sangue diminui, o que faz com que os órgãos do corpo possam ser afetados pela falta de oxigênio. O que fazer? A pessoa que sofre de embolia pulmonar deve ser assistida com urgência e o tratamento consiste, geralmente, na administração de anticoagulantes injetáveis, como heparina, por exemplo, que vai ajudar a dissolver o coágulo, para que o sangue circule novamente. Além disso, também pode ser necessário tomar analgésicos para aliviar a dor no peito. Quinto, a telectasia pulmonar. A telectasia pulmonar caracteriza-se por uma complicação respiratória que impede a passagem de ar necessária devido a um colapso dos avelos pulmonares, que geralmente ocorre devido a fibrose cística ou tumores e lesões no pulmão. Esta condição pode causar dificuldades para respirar, tosse persistente e dor constante no peito. O que fazer? O tratamento depende da causa da telectasia pulmonar e, em casos mais graves, pode ser necessário recorrer à cirurgia para limpar as vias aéreas ou mesmo remover a região afetada do pulmão. Sexto, ansiedade. Em situações de ansiedade ou de ataque de pânico, algumas pessoas podem sentir dor no peito por respirarem mais rapidamente, o que pode levar a um desequilíbrio entre a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono, podendo também ocorrer tonturas, dor de cabeça e dificuldades de concentração. O que fazer? O melhor a fazer nestas situações é procurar um terapeuta que ajudará a pessoa a resolver os problemas de ansiedade ou um médico que pode receitar remédios calmantes. 7º Câncer O câncer no pulmão pode causar dor no peito e pode estar associado a tosse com o sangue, diminuição do apetite, perda de peso, falta de ar, dor nas costas e cansaço extremo. O que fazer? O tratamento depende da fase em que está o câncer e geralmente consiste na realização de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa vida.